O poder e o potencial criativo não vem de dentro da cabeça. É muito mais sobre você conseguir canalizar as coisas que estão acontecendo à sua volta, ao seu entorno. Pegar o que está acontecendo no mundo e trazer de volta para o meu trabalho para que as pessoas vejam o comum de forma fantástica. A existência de Itaiputá é inserida com a alma dentro da sociedade e traduzir ela de uma forma lúdica e impactante. Então tudo sempre parte do se jogar no mundo, se jogar na experiência para ver o que você consegue tirar daquilo, canalizar e produzir por último. Produção é sempre o resultado. É o último resultado de toda a experiência que você passa. Tchau, tchau.